DJ William, a mídia do momento E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vem Nayara É o meu meu DJ William, a mídia do momento Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração dessa pessoa não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vem Nayara É o meu O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Legenda por Sônia Ruberti